Música Começa agora o Norte Investigação, eu sou o jornalista Cardinô e no programa de hoje você acompanha 420 dias de um governo cassado, isso mesmo você ouviu, governo cassado Em Roraima, o governador Antônio Denário ainda se mantém no poder mesmo após três cassações Acompanhe os detalhes na reportagem exclusiva do Norte Investigação 420 dias após a cassação de seu governo, Antônio Denário vem correndo contra o tempo para realizar manobras E tentar manter o seu grupo político no poder Em agosto de 2023, o governador foi cassado pela primeira vez por irregularidades no repasse de verbas para programas sociais Como o Cesta da Família e o Morar Melhor Segundo a desembargadora Tânia Vasconcelos, o governador cometeu o desvio de finalidade A utilizar a estrutura estatal como objetivo de interferir nas eleições de 2022 A relatora destacou que os recursos foram empregados em ações de cunho eleitoreiro Violando a legislação com um montante que pode ter superado 90 milhões O julgamento do processo que pode resultar na cassação definitiva do governador de Roraima, Antônio Denário Está parado há um mês aqui no Tribunal Superior Eleitoral e sem data prevista para ser retomado O processo foi suspenso no dia 20 de agosto, quando os advogados de defesa e acusação fizeram as suas sustentações orais Desde então, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente aqui do TSE, ainda não definiu uma nova data para que o processo seja retomado Mesmo após ser cassado três vezes, Denário solicitou ao Banco do Brasil um empréstimo superior a 800 milhões Segundo a instituição, o valor será repassado ao governo até dezembro de 2024 A proposta foi bem debatida e aprovada pela maioria dos deputados da Assembleia Legislativa Denúncias recebidas pelo Núcleo de Investigação sugerem que o governador estaria utilizando a estrutura do Estado para tentar eleger candidatos a prefeito, tanto na capital quanto em outros municípios de Roraima Mais uma vez, nossos adversários seguem atacando nosso grupo político Não apenas pela tentativa de tirar o meu mandato Agora, tentando novamente impedir nossa candidata prefeita de Boa Vista, Catarina Guerra Diante das denúncias sobre o uso indevido da máquina pública em favor de candidatos aliados O Ministério Público de Roraima recomendou que o governador se abstenha de promover candidato nas eleições municipais de 2024 durante eventos e programas sociais do governo A recomendação foi publicada no Diário Oficial do órgão Apesar da recomendação do Ministério Público, novas denúncias apontam que Denário continua desrespeitando as leis e as autoridades locais, mantendo-se nas ruas em busca de mais votos para os seus candidatos Esse especialista em direito eleitoral reforça as penalidades para candidatos que são pegos comprando votos A gente fala aí de captação de sufrágio, popularmente conhecido como compra de votos Isso é uma prática vedada pela Lei 9.504 de 1997, Lei das Eleições e pelo Código Eleitoral Na Lei das Eleições, o artigo 41-A veda e no Código Eleitoral o artigo 299 Então, doar, prometer, solicitar, oferecer ao eleitor com o fim de obter-lhe voto bem ou qualquer vantagem de natureza pessoal, incluindo emprego ou função pública da data do registro de candidatura até a eleição, é uma prática vedada Podendo ser apenado com cassação do registro ou do diploma e multa na seara da Lei 9.504 Na seara penal, no artigo 299, a pena é de reclusão de até 4 anos e também pagamento de multa Um dos principais problemas enfrentados pela gestão de Denário foi a maternidade improvisada que funcionou por vários anos em Roraima A estrutura, reaproveitada do hospital de campanha usado durante a pandemia da Covid-19 foi utilizada de forma precária Apesar das condições inadequadas, o governo pagava 13 milhões de reais anuais em aluguel para manter a maternidade funcionando Em 2023, 171 bebês morreram na unidade O maior número em 10 anos Representando um aumento de quase 70% em relação a 2022 Vocês viram, teve pedido de empréstimo É bronca, né? Bronca do tamanho de um trem Governador foi cassado três vezes Mas ainda aguardam a decisão final da Corte Superior Do Tribunal Superior Eleitoral E qual é a finalidade desse empréstimo urgente? Mais de 800 milhões de reais? Estranho esse pedido diante da insegurança política que o Estado vive E recentemente, o Ministério Público do Estado de Roraima Notificou o governador Antônio Denário Para que se abstenha de promover seus candidatos durante as eleições Porque nós temos aí dois problemas Temos um governador cassado e estamos em pleno ano eleitoral E o motivo do Ministério Público ter feito essa recomendação Inaugurações de obras Promoção intensa de programas sociais Tudo às vésperas da eleição à Prefeitura da capital Boa Vista E será que a recomendação está sendo cumprida, não? Lembrando que o dinheiro de assistência social Feita por um governo Seja ele governo estadual, municipal, federal É dinheiro do imposto do povo brasileiro Já é um dinheiro seu Tá? Não é aquela pessoa física, um governador, um prefeito, um presidente que está dando É o dinheiro do seu imposto, do imposto do povo brasileiro É Bronca, viu? Bronca! Você que nos assiste de Roraima Pode nos ajudar a responder É bronca ou não é bronca, hein? E a nova maternidade passou três anos em construção E ainda não foi finalizada Na segunda parte da nossa reportagem investigativa Você vai acompanhar que poucos dias após A inauguração da nova maternidade da capital Boa Vista Pelo governador de Roraima, Antônio Denário Um bebê morreu na unidade Conversamos com o pai da criança E ele afirma que o bebê morreu por falta de oxigênio Vejam No início deste mês, após três anos de obras O governador inaugurou a nova sede da maternidade No entanto, a assessoria de comunicação impediu a entrada da imprensa Evitando assim qualquer questionamento ao governador e à secretária de saúde, Cecília Lorenzon Na semana seguinte à abertura da nova maternidade Imagens aéreas mostraram lixos e escavadeiras ao lado da recepção principal Dias após a inauguração, um recém-nascido morreu na maternidade por falta de oxigênio A família relatou que a mãe deu entrada com fortes dores de cabeça e pressão alta O bebê nasceu durante a madrugada e faleceu no mesmo dia Ela demorou para ser levada para o leito Ela estava com muita dor na maternidade E ela tinha que ser entendida como muita urgência Mas ela ficou sentada na cadeira de roda à espera de um leito E ela ficava muito, estava muito tondo Só chamando por mim, amor, amor Tentando me achar, procurando assim Aí a cabeça dela caía para trás Aí ela não conseguia sentir a boca, ela ficava assim Fazendo desse jeito E eu pedindo para o pessoal para conseguir uma marca para ela Para tentar deitar ela um pouco Depois de muito tempo que apareceu uma médica Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o bebê já nasceu sem vida Mas o pai afirma ter ouvido o choro da criança E acredita que a morte foi causada pela falta de oxigênio na UTI Aí chegou, depois de um tempo, chegou outro médico E fez a medição do coração do bebê E eu esperei ele terminar, fez tudo certinho E ele falou, olha papai, não se preocupar não Que com o bebê está tudo bem Ele falou, veja para mim Com o bebê está tudo bem Ele escutou o coraçãozinho do bebê Falou que estava nos batimentos tudo certinho Depois que elas vieram me falar sobre a minha filha Que é a minha filha Elas ligaram que a minha filha nasceu morta E eu não acredito Porque eu estava perto da porta Como daqui Nessa porta aqui Eu escutando Porque eu estava muito apreensível perto Orando, pedindo a Deus E eu escutei dois choros Não muito longos Dois choros, repetidamente Só parou Depois como se estivesse indo e voltando E então Aí é depois de um tempo Ela começou a me alegar Que não tinha oxigênio lá dentro para beber Tinha para a mãe Oxigênio Que levaram, né? O oxigênio Mas para o bebê não tinha oxigênio lá dentro Então isso foi mais revoltante ainda Porque Se eles alegaram que não tinha oxigênio Porque a minha neném não resistiu Porque não tinha como Eles tentaram reanimar Mas ela me falou que não tinha oxigênio Para a neném lá dentro da UTI Porque o governador inaugurou isso Sem equipamento, né? Ele podia dizer Está todos os equipamentos Aqui na maternidade Ele podia mostrar equipamento Oxigênio Tudo Bessário De emergência Ele podia mostrar Não Ele inaugurou Falando que está tudo bem A maternidade inaugurou Mas Não foi bom para a família Hoje Que eu estou sofrendo Carmen Elisa Emiliano Silva Faleceu no último dia 21 de setembro No Hospital Geral de Roraima Após uma parada cardíaca Após a morte de Carmen A secretária de saúde afirmou Por meio de uma nota Que Carmen não realizou o pré-natal adequado O pai alega que a gestação Passou por todos os processos necessários E mostra a data agendada Para a próxima consulta Dia 17 Dia 18 do sete Dia 15 do oito Essa daqui dia 30 do oito E agora ia começar de setembro, né? Ela já fez Aí até agora Dia 16 de setembro Que era agora a segunda-feira que passou Que era a consulta dela Como ela teve eclampsia, né? Sim Exame dela tudo aqui Comprou Então os exames tudo em mim Tudo aqui certinho Tudo na hora de falar que estava tudo bem Estava ok com ela Tudo bem Ela estava feliz Ela estava muito alegre porque Estava tudo bem com a bebê Tudo certo, entendeu? A pessoa ajuda muito Fala que como se ela não estivesse Morreu porque O neném morreu porque Não tinha acompanhamento médico Essas coisas, entendeu? Mas não Isso daí foi um Procuramos a secretária de saúde Em busca de esclarecimentos Mas ao chegarmos Fomos informados Que a secretária Cecília Lorenzon Não estava no gabinete A gente é equipe de reportagem Cecília Lorenzon está por aí? A secretária? Não, ela não se encontra A gente queria falar com a secretária de saúde A secretária ela não se encontra Ela está externa Provavelmente na Casa Civil Outra reclamação recorrente Dos moradores de Roraima Envolve contratos milionários Da secretaria de saúde Com empresas do senador Irã Gonçalves Uma das empresas do parlamentar Foi contratada para realizar Consultas oftalmológicas E exames de diagnóstico Mas a população reclama De anos de espera Sem conseguir atendimento É porque eu ia no médico Todo tempo Me dar uma desculpa e tal E eu não tinha condição de pagar Que eu não era aposentada ainda Aí graças a Deus Que eu me aposentei Que eu tirei esse empréstimo Que eu fui Pega o corpo Para o jeito à vista Eu fui No médico particular Aí o médico disse Que eu não tinha condição De De fazer De comprar o óculos Porque é o carro da cataraca Aí eu fui Para outro médico Também a mesma coisa Aí eu deixei de mão Não andei mais atrás não Foi agora que eu fui Botar atrás Corri atrás Os exames que eu fiz Foi tudo particular Exame de vista De tudo Tudo particular Você esperava ter que pagar Pelo exame? Não Mas Mais rápido Tem que ser mais rápido Do jeito que eu estava precisando Tinha que ser mais rápido possível Depois que eu paguei Porque Para esperar por tudo Ia gostar muito Aí não Peraí mais rápido Que pudesse Em 2020 Denário realizou A primeira contratação Da empresa do senador Até setembro de 2022 A empresa mantinha Um contrato De 6 milhões Para serviços Que já eram oferecidos Pela rede estadual Já em setembro de 2023 Um termo mostrava Que a Secretaria de Saúde Contratou a mesma clínica Por um valor De 30 milhões Mesmo após sua cassação Outros escândalos Surgiram na gestão De Denário Em janeiro A polícia encontrou 200 quilos de drogas Em uma de suas fazendas Em maio Um dos chefes Da segurança Do governador Foi acusado De envolvimento No homicídio De um casal De agricultores No município De Cantar As investigações Indicam Que o caso Pode estar relacionado A disputas Por terra E grilagem A nossa equipe Tentou Entrevistar O governador De Roraima Antônio Denário Mas até o fechamento Desta reportagem Não recebemos Nenhuma resposta Do governador Sobre os escândalos Envolvendo O seu nome É lamentável Toda essa situação Da maternidade Espaço Que foi recém-inaugurado Espaço Pago com o dinheiro Do povo Espaço Pago Pelos impostos Da população Que deveria Atender A população De forma digna Mas é cenário De notícias Como essa Um bebê Morreu Segundo a família Está acusando Por negligência médica Segundo o depoimento Do pai A equipe médica O impediu De assistir Ao nascimento Do próprio filho Que inclusive Tem regulação Por legislação Específica Sobre essa questão O pai Tem direito De assistir O pai Tem o direito De assistir O nascimento O pai afirma Que ouviu o bebê chorando A falta de UTIs Demora no atendimento De urgência Falta de oxigênio Na nova maternidade Na nova Tudo isso Pode ter sido sim Um fator importante Que contribuiu Para A morte De um recém-nascido A mãe Que estava Num estado Gravíssimo Morreu No último sábado A mãe Teve uma parada Cardíaca Em janeiro Deste ano A polícia Encontrou Também É outro fato 200 quilos De drogas Em uma das fazendas Do governador E paz em vocês Não é a primeira vez Que isso acontece Em maio O chefe Da segurança Do governador Foi preso Sob suspeita De ter participado Do homicídio De um casal Um casal De agricultores E a suspeita Levantada Pela própria Polícia É que o caso Foi motivado Por disputa Grilhagem De terras Na região Nós vamos Continuar Acompanhando O caso Porque o governador Já foi caçado No poder No poder A você Que acompanha O Norte Investigação Muito obrigado Por sua audiência Você da região Norte Você de todo O Brasil Mande sua denúncia Sua sugestão Olha o WhatsApp 92 É o prefixo 99297 2401 Na próxima semana Estaremos de volta Sempre nos acompanhe Pelas redes sociais Portalnorte.com.br E pela Rádio Norte FM Transcrição e Legendas Pedro Negri